Música 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 o que você acha? você acha que é uma espécie de música? isso é um músculo a gente pode falar de Joshua sim eu vou falar de Joshua o que você quer dizer? eu vou falar de Joshua I'm so cosa que você quer dizer é isso eu vou falar de Joshua Tchau, tchau.